Bom dia, meus amores, passando essa manhã para desejar um bom dia para vocês, que o Pai do Sol possa vir abençoar o domingo de vocês, que essa manhã, que esse dia seja um dia de vitória, o dia qual o Senhor preparou para abençoar a vida de vocês. O desejo do coração de vocês, se for um desejo bom, que o Pai do Sol possa vir conceder. Estou aqui, gente, olhando a minha hortinha aqui da frente, olha como ela já está. Bonitona, está vendo? Que linda. Eu vou lá atrás escolher umas alface e umas couve. Quer ir comigo? Se vocês quiserem, o Davi está chegando aí. Dá um bom dia, Davi. Bom dia, que eu estou lá. Está fazendo o que, Davi? Olha aí, o Davi aqui me ajudando. Tem um botão aqui molhando, ó. Ele está botando água exposto, pinto. A Sarah também ajuda. A Sarah ajuda bastante também, só que ela não gosta de aparecer nos vídeos, porque ela é muito tímida. Mas ela ajuda. Ela tira os matinhos do escanteiro, né, Davi? Carrega esterco. Ela está sempre ajudando. Olha, gente, como a minha horta está legal, está bonita, está molhando, olha aí. Olha o tamanho que está lá já, as rúculas, as alfaces lá. Olha como que desenvolveu rápido, gente. E lá minha cenoura, couve. Olha os pés de brócolis ali, já está começando a colocar brócolis. Olha aqui os repolhos já, como estão ficando lindos. É que a gente vai ter que colher essas alfaces aqui do meio dele, para poder deixar ele crescer. Olha as alfaceszinhas, como estão desenvolvendo. Olha aqui a rúcula. Alguém me perguntou assim, Ô, Ju, o que você coloca nas rúculas para não dar lagarto, lagarto não comer? Gente, tudo de óleo. Quando eu vejo que a borboleta colocou algum ovinho, um ovinho bem amarelinho que ela coloca, a gente vai e arranca, não deixa fruir. Entendeu? Aqui, já está botando já as flores, a couve e brócolis. É um tipo de couve, só que chama de brócolis aqui. Não é aquele brócolis japonês. Olha que bonito. Olha as folhas, gente. Que lindo. Essas folhas aqui, gente, elas são maravilhosas. É igual couve, pode fazer refogadinho, que é muito gostoso. Olha como estão lindas. Olha o alfaça americano, olha a cenoura. Como que está bonita. Entendeu? Olha aí. Esse canteiro. Essa aqui é a hortinha que a gente fez outro dia. Aqui já está bem desenvolvida. A outra lá já... Bem grandinha. Hã? Bem grandinha, bonitinha. Né, Davi? Olha aí. Vamos lá para escolher, Davi? Olha aqui, ó. O orégano, alecrim e tumilho. Aquele vaso que eu fiz para vocês. Quanto tão bonito. Vai lá pegar a cesta, Davi. E a faca para a gente escolher. Olha aí. Que legal está essa horta. Vou mostrar para vocês ali as minhas sementes. Alguém perguntou se... Ju, aonde você coloca a semente que você faz para plantar? Olha aí que eu pantei no vaso. O pé de berinjela como está bonito. Ah, gente. Olha aqui. A minha está aqui. De amora. Como está cheio de amora já, ó. Está vendo? Isso aqui eu fiz, mas está aqui, ó. Cheio de amora. Aqui, gente. Eu coloco aqui, ó. Eu boto na sementeira. Vamos nasce primeiro. Outras não, ó. E boto nessas caixas aqui em cima. Ó. Já tem uma muda aqui que essa semana eu já vou estar prontando, ó. Pepino preto. Que a menina me viu lá da China. A semente, ó. O feijão guandu, ó. Vou botar tudo no chão. Tomate preto. Ali tem semente de machinja, ó. Alguma semente. Eu coloco assim. Eu deixo aqui despochando no sol, gente. Na caixa. Só que quando chove, eu vou tiro. Quando a chuva é pesada, entendeu? Olha aí, gente. Que lindeza. Essa hortinha aqui da frente. Vou mostrar o outro canteiro que eu tenho ali de couve para vocês. Aqui também tem, ó. Carmudinha que eu botei no vaso, ó. Aqui tem coentra que eu plantei, ó. Gugias de alface, tá? Tá vendo? A gente coloca aqui e elas nascem. Aqui tem um canteiro, ó. Na lateral, ó. Olha as couve. Como estão bonitas. Tem pimentão, ó. Tá vendo? Aqui é bertalha. Aqui tem um espécie de berinjela. Outro champéi. Esse aqui é outro canteiro. Vou mostrar outro canteiro ali para vocês que é da horta da frente. Aqui, ó. Tem outro canteiro, tá? É aqui da horta da casa da frente. Pingo latindo para atrapalhar o vídeo. Aí, gente. Aqui, ó. Tem uma escova. Olha como está bonita. Tudo mudinho de semente, tá? Aí, ó. A gente pede pimenta. Tem uma alface. Outra escova. Vou mostrar um pouquinho da horta daqui para vocês. Tá vendo? Aqui é na casa da frente. A gente vai lá para o quintal do fundo agora. Espero que vocês gostem desse vídeo. Aqui tem alguns tomates. Acho que vou até colei esse. Porque eu gosto de tomate para salada desse jeito, ó. Vou colei esse aqui também. Aqui eu já colhi uns pepinos e uns machinhos. Uns ali no canteirinho dali. Eu não ia gravar hoje. Aí resolvi gravar. Aí já colhi. Estamos aqui, Dani. Aí a gente vai lá na horta do fundo colei mais umas coisas, né, Davi? Vamos lá. Aí estão minhas pés de pitai, ó. Estou doida que ela coloca a flor. Tem dois pés aqui, mas lá atrás. Vamos lá um pouquinho na horta do fundo. Aproveitar, vou colher logo uma escova aqui. Essas folhas estão bem aqui no chão. E quando eu vou adubar elas, eu sempre gosto de colher as folhinhas antes. De colocar adubo. E hoje à tarde a gente vai colocar um pouco de esterco. Usar aqui. A preta vou colher um pouquinho de couro aqui. Essas folhinhas pequenininhas eu sempre gosto de limpar elas. Para poder até ficar bem bonitão. Aí a gente tira e dá para as galinhas. Entendeu? Já colhemos aqui mais um pouco. Vamos lá na horta de tranche. Então vamos lá na outra horta. Vamos passar por aqui. Dá mais uma olhadinha nessa belezura aqui. E vamos lá na outra horta. Lá no outro quintal. Olha aí. Esse pé de mamão aqui, gente. É um pé de mamão formosa. E lá tem um papai. Bem legal. Olha como é que está. Meus tomates. Todo lugar tem tomate. Vamos lá. Aqui, pessoal. Chegando no corredor aqui da outra casa. Para a gente ver. Um corredor verde. De prata. Aqui tem um pé de maracujá que já está florindo. Meus pé de pepino estão tudo com flor. Olha aí. Bem carregado de flor. Está cheio de abelha aqui. O tomate está bonitão. Aqui tem um churrião de corda. Aqui, olha. Os alimpins até quebrou ontem. Crentou muito ontem, tadinho. Aqui, olha. Olha como está carregado. Depois eu vou ajeitar ele aqui. Um pé de machincha aqui. Olha aqui esse tomate. Olha que belezura. Coisa linda. Olha aí. Eu já colhi bastante tomate já aqui. E vou colher bastante tomate ainda. Olha. Esse aqui já é de outro. Que lindo. Aqui. Estou molhando as plantas e resolvi gravar. Esse pé de pepino aqui está cheio. De flor também. Já começamos a colocar. Aqui tem os alfaços americanos. Aqui estão as alfaças, gente. Olha que coisa mais linda. Olha para lá, olha. Olha como está bonito. Aqui é o penteado novo de alfaça americano. Tá? Olha aqui. Minhas salsas. Aqui são salsas. Aqui são mudinhas novas de cebolinha. Que eu pentei, olha. Aqui mudinha nova de brócolis. Tá vendo? Ali tem cenoura, tem rúcula e repolho roxo. Tem bastante coisa, gente. Olha aí. A gente vai estar colhendo ali agora no alfaço. Aqui. E rúcula. Olha para lá. Isso aqui são uma das... Das minhas hortas. Fora os... Os terrenos, né? Que a gente planta. Vamos colher aqui, Davi? Aqui a gente vai colher algumas espécies de rúcula. Então, gente. Se eu quisesse cortar ela, que ela brotava de novo. Alguém falou aí no vídeo. Ai, Ju, por que você não corta a rúcula para ela brotar? Porque eu gosto de plantar sempre nova. Quando a gente corta para ela estar sempre brotando, ela já não nasce tão bonita, sabe? E eu gosto de ser uma horta bonita. Então, é uma coisa que dá fácil, ó. Olha que é da pele linda. E o segredo, gente, para a lagarta não comer, é você olhar. Você tem que estar presente na sua hortinha. Todo dia a gente vende, manhã de tarde, para poder estar regando. E a gente está sempre de olho. Quando a gente vê que a lagarta colocou algum ovinho. É uns ovinhos bem amarelinhos. Então, tem um aqui. A gente vai e arranca logo, entendeu? Tira os ovinhos delas. Vamos colher o passe também. Vamos colher uma passe. Tirar essas daqui da beiradinha. Ai, que linda, gente. Ai, que linda. Olha, gente. Coisa mais linda. Olha. E vamos colher um americano também. Ai, eu adoro alface americana. Vou colher essa aqui. Ela é muito crocante. Eu gosto de qualquer alface, mas a americana, eu acho ela mais gostosa ainda. Deixa eu colocar. Essa cesta vai caber, né, Davi? Olha, o Davi já está ficando com a cesta cheia, tá? Vou colher também um pouquinho de couve. Vamos colher também umas couvezinhas. Já colhi mais um pouquinho. Vamos colher mais um pouquinho aqui de couve. pra poder apretar a nossa colheita. Agora sai capim. Olha aqui. Já não tem nem mais onde botar, né, Davi? Pulei mais um pouquinho aqui. Gente, eu espero que vocês gostem dessa colheita de domingo, tá? E dessa... Esse pequeno tour rapidinho aqui pelas hortas da Ju aqui da casa. Olha, gente. Coisa mais linda. Então, Davi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só qual é o que maravilhoso. Que bonito, hein, Davi? Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele seu joinha, bastante, bastante joinha. Deixa aquele seu super joinha. Não esqueça também de comentar aqui embaixo, compartilhar com todos os seus amigos, todos os aplicativos, Instagram, Facebook, todo o aplicativo que você consegue compartilhar, você compartilha. Não se esqueça também de apertar o sininho de notificações pra quando eu lançar vídeo novo, você ser o primeiro dos primeiros a receber os vídeos, primeiro a comentar, primeiro a se inscrever, primeiro a deixar um like. E também não se esqueça de se inscrever no canal dela sempre me dar. Eita, glória! Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa colheita aí, ó. Linda, tá? E faça o que o Davi tá pedindo. Se inscreva aqui no canal, gente. Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a chegar aos 30 mil. A gente já chegou aos 29 mil. Por isso, estamos alegres. Queremos agradecer cada um de vocês que faz parte da nossa vida. Vem, Davi, com a cesta, que tá com a gente todos os dias. Você faz parte da nossa família já diária. Gente, olha que colheita linda. Rúcula, alface, tomate, pepino, tudo de bom. Machinche, né, Davi? Vamos fazer uma saladona, né, famosa? Ficam todos na paz, que a Aparição possa abençoar a vida de vocês nessa manhã. Fica com essa colheita maravilhosa. Oferece então, Davi, pro povo. Toma aqui, ó pessoal. Receba! A gente queria dar uma cesta dessa pra cada escrita da gente, né, Davi? Pra cada um deles, apenas que tão longe, senão a gente dava de presente. Pra cada um de vocês uma cesta dessa. Vocês receberam uma cesta maravilhosa. Linda, né, Davi? Então fica na paz, pessoal. Beijão, joga beijão aí pro povo. Beijão. Eita, glória. Tchau, gente. Ficam todos na paz. Tchau, gente. Obrigado.